Diz-nos como é ser o maior herói do Universo. Nada de perguntas, só fotografias. E isto é humilhante. Bem no centro do Universo, estes irmãos fazem tudo o que podem para proteger a sua galáxia. Eu sou o cérebro, tu és a força. Mas há um lugar... Recebemos um S.O.S. do Planeta Negro. Em que nem eles estão seguros. É tão bonito. Iniciar a operação de resgate. Saudações, ouvimos o teu pedido de ajuda. Tu não me morras, amigo! Que erro! E a seguir! Ok, adoro-vos, malta. Bem-vindo à Terra. Agora... Escortes foi capturado. Para salvar o irmão. Sequência de autodestruição iniciada. A sua flora salvamento não se autodestrui! Bem-vindo à Terra, amigo azul. Não! Tu vais arrepender-te! Não bebas! É o chamado gelamiol. Estás de aprender inglês. Entra para ali! Aleluia! Tem de fazer equipa. Aqui é a hora 51, man! Não há saída. Não podes fazer isto! Ainda precisas da sanita? Tens de desculpar estes tipos. Eles não têm maneiras. Com os segredos mais bem guardados da Terra. Quem é que pensas que inventou a internet? Os telemóveis, as redes sociais. Fomos nós! Tu achas que os humanos sabem fazer estas cenas? Eu acho que não. Fala baixo! Estou a tentar passar pelas brasas! Este ano... O que é que fizeste com o meu irmão? Eu vou limpar a infestação alien, um planeta de cada vez. Prepara-te. Scorch, estás bem? Claro que estou! Nada pode ter o Scorch Supernova! Isso foi espetacular! Para a melhor fuga familiar... Vou ter saudades deste lugar. Vola, amigo azul! Vola! Fuga do planeta Terra. Eu pensava que este filme era em 3D. Ok, assim está melhor. Brevemente, num planeta perto de ti.